O Flusão atropela o Urubu e mantém a freguesia pro jogo decisivo. Você tá dizendo que o Flamengo já se lascou? O senhor me desculpe, mas eu acho que já. Quem é isso no jogo de bicho? O grilo mais fuleiragem desse mundo. Tu é doido, João, mexer com o Major. Tá com medo, Chico? Eu tenho coragem de mamarinhosa. Sei. Vamos falar do jogo que é melhor. Se liga nesse lance. Arão rouba a bola e o Flamengo quase abre o placar nessa bobeira do Flu. Mas quem tava ali era o Quasigol, João. Segue o jogo. Agora um fato curioso nesse jogo é que o ataque do Urubu não funcionava de jeito nenhum. E Davi Luiz teve que ir pro ataque, mas Fábio, como um bode... Tava ligado. Ele só queria levar alegria pro seu povo, Chico. Agora nesse jogo, Fábio trabalhou mais do que trocador de preço de supermercado. E o Flu, quando chegou a fazer o gol, tava impedido. Ninguém entendeu nada. E eu gosto dessas paradas pra falar do site da One X Bet, que esse jogo deu uma movimentada danada. E é fácil demais fazer aposta e ganhar uma grana boa, porque ela tem as melhores cotações e te dá um bônus de 100% fazendo o cadastro agora e colocando o nosso código. Perde tempo não. Link na descrição. Até rimou. O lance do impedimento foi esse, homem. É que a panturrilha de cano é mais grossa que a do outro lá, que eu não sei quem é. Vixe Maria, João. Esse bandeirinha tem oi de esposa. O Urubu tentou de todo jeito fazer o gol, mas nada dava certo. Porque Fábio tava danado e pegou essa cipuada de Pedro Queixada. Ei, oce? E essa torcedora, será que já tá prevendo alguma coisa? Olha esse lance de cano e o frechado quase faz. Mas o Hugo tava ligado. Agora ó pra isso. Isso só pode ser uma pandemia nova, João. Não tem condições não. Mas é, Chico. É o novo Pereira vírus. Mas que doença arretada da gota. E o Flusão aproveitou, porque time que não faz, leva a peia no lombo. Cano bota pra dentro e faz 1x0. E esse é mais um infectado. Valderrama da Gávea. Entrega o Muguzá pro ataque do Flu, que vai-se embora na velocidade 5 do Creu. E Calegari toca pra Cano, que não perdoa nem a mãe. E faz 2x0. É, agora o Menguinho tem que se ligar pro segundo jogo, que esse time tá mais desarrumado que Matuto no casamento do primo da capital. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da classificação do Fluminense pra final do Carioca em cima do Botafogo. Ficou sensacional. Clique aí.